Questão de número 9 nos dá essa função e pede o período. Bom, muito simples, ele não deu o gráfico, ele deu a função já na sua forma, f de x igual a a mais b seno, nesse caso, de cx mais d. Bom, o a igual a zero, o b igual a 3, o c, que é o que multiplica x, igual a 2π, e o d é igual a π sobre 2. Bom, como ele quer o período, nós sabemos que 2π sobre módulo de c é igual ao período. Logo, 2π sobre 2π, que é o módulo de c, é o período. Portanto, 2π sobre 2π é igual a 1. Logo, o período é igual a 1, gabarito, letra D.